Fala galera, eu sou o Diego Rachadel, vou apresentar pra vocês aqui esse modelo de patins iniciante, que é o patins inline, o Creme. O Creme é um patins ajustável, patins iniciante ajustável, seu ajuste vai do 34 ao 37. É um sistema bem simples, ele tem uma manivela aqui, você gira ela aqui 90 graus, ela fica solta. Você segura o patins no calcanhar aqui, solta o velcro e puxa o bico. Aí ele tem essa área de trabalho aqui. Você escolhe o tamanho que você quer e volta a fechar aqui a manivela e você trava o bico no comprimento desejado. Entre, claro, como eu falei, o 34 e o 37. Ele é um patins bem básico, pra você que nunca patinou, por exemplo, ou quem tá buscando um patins mais barato pra começar, pra ver se gosta do esporte, da modalidade. Isso é bem comum aqui na Go Roller. Chega muita gente, tanto aqui na loja física, como no nosso site, nas nossas redes sociais, perguntam sobre o patins pra começar, pra ter o seu primeiro patins. Aquele que não tem aquela certeza se vai gostar do esporte, se vai se adaptar. É um perfil bem comum entre quem tá começando a andar de patins. E aí, é claro, essa pessoa sempre tem o receio de investir um valor alto, que a gente sabe que tem patins aí que podem ultrapassar a casa dos mil reais, por exemplo. O creme é um patins bem barato, bem acessível. Você encontra ele entre 250 e 350 reais. Aqui na Go Roller a gente tá com um precinho bem bacana desse modelo. A roda. É uma roda macia, uma roda de uretano. Muita gente chama de gel, muita gente chama de silicone. Mas é uma liga de uretano. Ela tem uma boa aderência, é bem silenciosa. Ela tem uma dureza de 82A e 76 milímetros. A base é em alumínio. E o rolamento é um rolamento a backset. A bota interna, o liner, tem um acabamento bem bacana. É bem acolchoada. Nessa faixa de preço desse patins, ele tá um custo-benefício de fato bem legal. A gente já tem bastante pessoas patinando com ele aqui na nossa região, que participam com a gente nos encontros, nas nossas aulas. E é um patins que tem uma boa resposta. Então se você tá pensando em gastar pouco, o creme pode ser uma boa opção. Ele tem a presilha aqui em cima do tornozelo com uma trava, né? Com um clique você libera ela. Ela trava de novo. Dificulta aí de ela ficar escapando enquanto você patina. Ele tem o velcro aqui de 45 graus, que segura bem o calcanhar na parte de trás do patins. Possui o freio no pé direito. E é um patins aí pra você iniciar aí nas ciclovias, pra começar aí a patinar com conforto e com bastante segurança aí, pra você entrar no mundo da patinação. Precisou de peças, patins e acessórios? Pode procurar aqui a gente na GoRoller. Pode chamar a gente no WhatsApp, Instagram, aqui mesmo no YouTube, no IGTV. Onde você nos encontrar, a gente vai estar aí à disposição pra te ajudar. Beleza? Pode chamar a GoRoller. Tamo junto. Abraço.